Com mais de duas décadas de atuação e um legado de mais de 2 mil clientes satisfeitos, a W. Facioli combina expertise em consultoria e assessoria em segurança do trabalho com a paixão de um time de especialistas. Conheça! Uma história que começa com uma oportunidade. O Walter, engenheiro de segurança do trabalho, começou a atuar no segmento, prestando serviços para uma multinacional. Tudo de forma bem simples, dentro de casa mesmo. Mas sempre com muita qualidade e foco em segurança. Os poucos clientes se multiplicaram. Pela diferencial da W. Facioli, que é uma empresa bem parceira das empresas, nós buscamos atender as soluções das empresas. O resultado disso foi que nós fomos prestando serviços para grandes empresas e as próprias empresas indicando a W. Facioli para outras empresas parceiras deles. Foi quando o empresário percebeu a necessidade de vender os EPIs para os clientes. Uma outra empresa foi agregada ao grupo Facioli. A parte de equipamentos de EPI, ela veio junto da necessidade das empresas até, que nos solicitavam, né? Se tinha alguém para indicar. Nós vimos essa oportunidade no mercado e criamos a Facioli EPI para atender as empresas. A W. Facioli já atendeu mais de 2 mil clientes aqui no Brasil e também na Angola e no México. São quatro áreas de atuação e negócios, que incluem laudos e serviços, treinamento, mão de obra e assessoria. Todos os gestores de áreas operacionais são engenheiros de segurança. O objetivo é levar segurança e experiência técnica para o cliente. Em 2019, depois da reestruturação financeira da empresa, o Tiago percebeu uma outra oportunidade de negócio. Investir no segmento de gestão ocupacional. E aí, em 2019, teve a oportunidade com outros dois sócios e a gente abriu a Ultra Ocupacional. Então, uma outra marca dentro desse grupo WF. Hoje, o grupo conta com quatro empresas, todas do segmento de segurança e saúde do trabalho. Prestadora de serviços de segurança, venda de EPIs e uma clínica de medicina ocupacional. E de olho no futuro, os empresários já pensam em projetos de médio e longo prazos. A gente tem um projeto que é da área tech e uma outra área é uma área de educação. Sempre a gente trabalhando num planejamento estratégico, envolvendo todas as áreas operacionais que a gente tem, gestores e coordenadores, para a gente, ali, em várias mãos, conseguir fazer essa visão de médio e longo prazo. Ninguém vai pensar e visualizar sozinho.